Sejam bem-vindos ao Neurodologia do História, meu nome é Filipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcast, youtuber e professor, e não vamos encher nenhum tipo de linguiça nessa neurodologia sobre os crimes da Rua do Arvoredo. Na cidade de Porto Alegre, no século XIX, uma sequência de crimes entrou no imaginário popular devido ao seu grau de violência, os crimes da Rua do Arvoredo. Um aspecto dessa saga criminosa tornou-se o mais conhecido, o de um suposto canibalismo como consequência dos crimes, que veremos se são ou não reais no Neurodologia Criminosos desse mês. A cidade de Porto Alegre foi fundada em 26 de março de 1772 como freguesia de São Francisco do Porto dos Casais. A região do atual Rio Grande do Sul era foco de disputas entre portugueses e espanhóis, e os primeiros habitantes portugueses da região foram principalmente casais de origem açoriana assentados ali por Portugal, com maneira de ocupar o território. Essa colonização é a origem do nome da freguesia. Também como parte da política de ocupação portuguesa, a região recebeu diversos incentivos, como atividade portuária, desenho de estradas e a construção do que seria a sede do governo gaúcho por um século, o Palácio de Barro, iniciado em 1773. Existe uma escritura, datada já de 1788, que trata de uma propriedade feita de palha cujos fundos são para a Rua do Arvoredo, uma das principais ruas do núcleo da nova comunidade. A localização da freguesia estratégica, com um ancorador natural que permitiu o trânsito de pessoas e mercadorias, incluindo tropas em caso de guerra. Por isso, ela foi rapidamente escolhida a sede da Capitania do Rio Grande de São Pedro. Por décadas, a cidade cresceu, e junto com ela, a Rua do Arvoredo. Novos moradores, chegada de imigrantes, atividades comerciais e a proximidade da rua à Igreja Matriz de Porto Alegre transformaram a localização. Um desses novos moradores foi José Ramos, que chegou na cidade por volta de 1858, quando a cidade tinha cerca de 14 mil habitantes. O pai de José Ramos combateu no Rio Grande do Sul durante a Guerra Farroupilha, mas desertou e fugiu para Santa Catarina. Durante uma discussão, o pai agrediu a mãe de José Ramos. José, em retaliação, esfaqueou e matou o pai. Ele fugiu para o Rio Grande do Sul, onde se tornou policial e foi morar na Rua do Arvoredo. Ao mesmo tempo que era violento, José Ramos frequentava as óperas na cidade e circulava pela elite local. Nesse contexto, ele conheceu Catarina Pauce, uma imigrante etnicamente alemã que nasceu em 1837 no Império Austríaco, em uma região de maioria húngara da Transilvânia. Durante a Revolução Húngara de 1848, sua família foi morta e ela, sem família e na extrema pobreza, teve que se casar aos 15 anos. Ela chegou sozinha em Porto Alegre em 1857. Sabemos que ela não tinha grande domínio do idioma português e que trabalhava como costureira em gomadeira e, provavelmente por isso, frequentava parte do círculo teatral da cidade. Foi no entorno de algum espetáculo no Teatro São Pedro que José Ramos e Catarina Pauce se conheceram e iniciaram o relacionamento. Não sabemos se foi antes ou depois de Ramos ser expulso da polícia após ser flagrado tentando matar um preso. Mesmo expulso, ele tornou-se um informante, alguém que era remunerado para colaborar extra-oficialmente com a polícia. Sem muitas possibilidades, José Ramos também trabalhou fazendo alguns bicos, inclusive trabalhando com Carlos Klausner, um imigrante alemão que o vendeu à casa da Rua do Arvoredo. Klausner chegou em Porto Alegre em 1859 e conseguiu rápido sucesso financeiro devido sua expertise como açougueiro. Ele não tinha familiares no Brasil e José Ramos tornou-se um amigo, já que Ramos tinha noções do idioma alemão devido a sua esposa. José Ramos tornou-se ajudante de Klausner no açougue. E é aqui que a trajetória criminosa do casal começa e também onde fica confusa. Em agosto de 1863, Ramos matou e esquartejou Klausner, enterrando seus restos mortais no porão de sua casa. José disse para os clientes que o açougueiro decidiu se mudar para Montevideo e o teria vendido à casa e o açougue forjando um recibo de venda. Três dias depois, Ramos desistiu de manter o açougue e vendeu a construção e todas as ferramentas. Por meses, o casal viveu com um certo luxo, graças ao dinheiro do crime, terem inclusive alugado um camarote no teatro para assistirem às óperas. O dinheiro, entretanto, estava chegando ao fim e Ramos decidiu por uma nova vítima do mesmo perfil, um imigrante com posses e sem família. No caso, o comerciante português Januário Martins Ramos da Silva, dono de uma mercearia. Sob o pretexto de um jantar, no dia 15 de abril de 1864, Januário foi atraído para a casa do casal, onde foi assassinado. Ramos também matou um adolescente que trabalhava para Januário, o caixeiro viajante José Inácio de Souza Ávila, que foi uma testemunha incidental do encontro. José Ramos também matou o cachorro do comerciante. que teria ficado dois dias latindo na frente de sua casa. O desaparecimento do comerciante e de seu funcionário alertaram as autoridades e o delegado Dario Rafael Calado interrogou José Ramos. Não satisfeito com as respostas, ele ordenou a revista da residência. A polícia encontrou os restos mortais do açougueiro no porão e os do comerciante, seu funcionário e do cachorro no quintal da casa, além de 40 mil réis. O casal foi preso e durante o julgamento um jogava a culpa dos crimes no outro, afirmando que não sabiam das supostas atividades criminosas dos parceiros. A delegacia de Porto Alegre quase foi invadida por uma multidão desejando linchar o casal. José Ramos foi condenado à morte e teve sua pena comutada por Pedro II para prisão perpétua. Catarina Pauce foi condenada como cúmplice e ficou presa por 13 anos. Ela morreu de frio na rua em 1891. Ele morreu na prisão dois anos depois. E você pode estar se perguntando, mas eu já ouvi que essa história envolve linguiças feitas de carne humana e aquela coisa do canibalismo. Anos depois dos crimes, Catarina se converteu a um grupo protestante alemão, os Muckers. Como parte dessa conversão, ela teria se arrependido de todos os seus crimes e decidido escrever um diário relatando-os. Segundo esse relato, ela, José Ramos e o açougueiro eram comparsas. Ela seduzia potenciais vítimas no beco da ópera, principalmente homens de origem alemã. Ela os atraía para a residência do casal, onde a pessoa tinha os seus pertences roubados e era morta. Como maneira de se livrar das evidências, Ramos e Klausner supostamente esquartejavam as pessoas e faziam linguiças de carne humana, que seriam vendidas no açougue. Segundo o diário, a quadrilha fez seis vítimas e o caso teria sido abafado pelo delegado por medo do constrangimento de um informante da polícia ser um criminoso. Na época, em alguns lugares, a mesma pessoa podia ocupar os cargos de delegado e de juiz ao mesmo tempo, o que teria permitido esse abafamento. E a morte do açougueiro Klausner teria sido motivada por ele ter ficado preocupado com a repercussão de notícias sobre desaparecimentos na cidade. Ramos teria então matado o comparsa por medo de que ele fugisse ou os delatasse. A suspeita da venda de carne humana tornou-se marca registrada da repercussão desses crimes e de como eles se tornaram parte da cultura local, com certo sensacionalismo por alguns escritores. A questão é que, fora o diário de Catarina, não existem provas documentais ou provas materiais dessas outras mortes, ou das tais linguiças feitas de carne humana. É possível que isso tenha ocorrido sim, mas as evidências disponíveis indicam que é parte de uma lenda urbana envolvendo um assassino, uma cúmplice e um açougueiro como vítima. Para a historiadora Sandra Pesavento, a lenda urbana ganhou muita força graças ao rápido crescimento da cidade pouco depois dos crimes, devido à guerra com o Paraguai, e também pelo fato dessa história unir elementos presentes no cotidiano social de Porto Alegre, especialmente na época. Uma história macabra envolvendo imigrantes, o consumo de carne e o esterótipo de uma mulher que supostamente usou sua sexualidade para cometer crimes, estrangeira, que depois buscou se redimir. Hoje, a antiga rua do Arvoredo é a rua Coronel Fernando Machado, atrás da Catedral de Porto Alegre. E lembro que esse vídeo é um recorte, e claro que infelizmente muita coisa interessante ficou de fora, e fontes e sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários do Nerdologia sobre o Antigo Império Persa, perguntaram qual a relação entre a cidade persa de Passárgada e a conhecida poesia de Manoel Bandeira. Segundo ele mesmo, foi apenas um nome que soava como um lugar fabuloso. Perguntaram se existiria alguma relação entre o povo dos medos e o termo que se refere ao sentimento no idioma português. Não, a etimologia da palavra medo vem do latim, embora a fobia, que vem do grego phobos, também seja usado para construção de palavras. Finalmente, muitas pessoas comentaram citações bíblicas sobre os persas, especialmente sobre Ciro. Isso ocorre pois, segundo a tradição judaica, Ciro, ao implantar a política de tolerância religiosa, libertou os judeus na Babilônia e os autorizou a reconstruir o Templo de Jerusalém. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. Assine nosso canal para conhecer mais sobre crimes no Brasil e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri